Esse aí é o pior ministro da economia da história, o pior ministro da fazenda da história. Esse cara taxa combustível, taxou blusinho, e aí olha só a crueldade do raciocínio, né? Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu tenho um recado pra você. Eu sou Renato Batista, candidato do Kim Cataguirre a vereador em São Paulo, número 44999. Eu criei a Frente Antibolos em São Paulo, a maior frente política de enfrentamento a esse invasor que quer ser prefeito da nossa cidade. Se você quer receber o nosso material na sua casa, clica no link Forabolos.net que eu vou enviar pra você gratuitamente e pra todo mundo que for da cidade de São Paulo. Ah, as importações da China estão quebrando a indústria nacional, né? Nós precisamos taxar as compras da XIN, Shopee, AliExpress, de compras até 50 dólares. Que, pô, a gente tá falando de pessoas mais pobres, mesmo classe média compra, mas assim, a grande democratização do consumo de vestuário, principalmente, se deu pras pessoas mais pobres por causa dessas plataformas com produtos mais baratos, às vezes que não existem no Brasil, e com uma qualidade superior do que nós temos aqui. Aí, ele vai lá e taxa, aqui a taxa é em 92%, né? As compras das pessoas que compram até 50 dólares, que não é nenhuma grande fortuna. Você já viajou pra fora muitas vezes, você sabe, pode trazer até mil dólares de fora em compra, sem você pagar imposto. Então, peraí, quem tem dinheiro, tem condição de sair do país, pode trazer mil dólares de fora, e quem não tem dinheiro pra sair do país, não pode importar 50 dólares de uma comprinha online? Porra, é sacanagem. Então, o cara que disse que quer ter equilíbrio fiscal, não cortou um gasto. Pelo contrário, o que a gente mais vê é gasto com diária... Eu, outro dia, tava fiscalizando e convoquei na Câmara a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, né? Essa gasta, hein? Aí, não. Teve um período do Ministério que ela gastou mais da metade da verba discricionária do Ministério com passagem com diária. Gastou 50 mil em uma passagem pra Nova York. 50 mil reais em uma passagem pra Nova York. Cara, se eu for de primeira classe pro Japão... Primeira não, vai. Se eu for de business pro Japão, porra, 20 mil reais. Como que ela gastou 50 pau numa passagem pra Nova York? Depois, usou o jatinho da FAB pra assistir a Copa do Brasil, acho que é aqui. Foi a Copa do Brasil. A Copa do Brasil aqui em São Paulo. O que alega o quê aqui? Por que que tá fazendo... Ah, porque foi agenda de trabalho. Então, mas a agenda de trabalho justifica você ficar indo de primeira classe? Você não tem o planejamento de comprar a passagem com antecedência? Aí, vai lá, janja e compra o sofá com controle remoto de 200 pau. Troca agora, recentemente, 1 milhão e 700 mil reais pra colocar lá o controle remoto nas persianas, lá na cortina e tal. Pô, não tem pra... Eu queria botar alguma coisa... É, então. Tem todos esses gastos, super salário de juiz, de promotor, tem 0,1... Olha, o Banco Mundial fez um estudo mostrando que o Brasil, ele não tem muitos funcionários públicos. Mas ele tem uma pequena quantidade de funcionários públicos que ganham demais. São 0,6%. 0,6% que ganha mais de 40 mil reais. Por que que não corta o super salário desses caras, em vez de você ficar taxando e comprar online de pobre? Era isso que eu ia te falar agora sobre... Eu tenho essa... Quanto é que é o salário de cada um, como é que seria? E se tu acha justo também, tu também, Renato. É justo o salário de todo mundo, assim, desse tipo? Como é que seria? Vamos começar por baixo ali, pode ser? Vereador? Como é que seria? Vereador? Eu disse, aí o Renato tá melhor do que eu. 20 mil, pô. E mais os benefícios, né? É que depende da cidade, tô falando de São Paulo. Tá, mas é só pra ter uma noção, assim, sabe? É, tipo, um vereador de uma cidade muito pequena, às vezes, não tem um salário muito pequeno. Mas daí tem os benefícios também, né? Tem os benefícios, pá. E depois, depois, o vereador vem quem, assim, depois dele? Só pra... Tem o que você falou de benefício, por exemplo. Na Câmara, na Assembleia tem auxílio saúde, tem auxílio moradia, tem a verba de gabinete que é altíssima. E no MBL, todos os mandatos do MBL, do Kim, foi assim no Arthur, é assim no Guto, eles são deputados econômicos, ou seja, só fazem o gasto que é realmente necessário pra atividade parlamentar. O Guto Zacarias, na Assembleia, agora, ele é o deputado mais econômico da Assembleia. O Arthur foi também, o Kim é super austério, porque a gente considera que não é porque é dinheiro público, não sei o quê, que tem que gastar dessa maneira, tem que gastar com o que é necessário pra fazer um bom trabalho. Então, assim, nesse quesito, a gente dá aula de... Me diz o outro, então seria... Não, e mais, teve... Na legislatura passada, teve uma votação de aumento de salário pra deputado, pra ministro do Supremo, pra... E aí, toda a bancada do PT votou a favor. Então, peraí, tá faltando dinheiro, você precisa taxar mais. Mas se tá faltando dinheiro, como é que se aumenta o salário do presidente da República, dos ministros e dos deputados? Eu fui o único deputado que, além de votar contra, ainda doei todo aumento de salário, eu doei mais de 300 mil reais de salário em protesto ao aumento de salário que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Isso sem falar de mais de milhão de economia, porque eu poderia passar tudo que eu como, eu poderia passar no cartão da Câmara dos Deputados. Poderia passar gasolina no cartão da Câmara dos Deputados. Poderia passar... Poderia pegar auxílio moradia também, não pagar aluguel e passar na conta da Câmara dos Deputados. É muita coisa. E tudo isso, pago do meu bolso, do meu salário, ainda doando o que eu recebi de aumento da Câmara dos Deputados em protesto por ter votado contra e falar, olha, porque também era fácil, né? Eu voto contra, passa, aí eu recebo. Aí, porra, aí também é mole. Então, fui lá, votei contra, fiz a doação e também abri mão de todos os privilégios. Por que que o governo não faz a mesma coisa? Se todo mundo no governo fizesse a mesma coisa, a gente tá falando... É um dinheiro muito forte, né? É muita grana. E, assim, se a gente for pegar Judiciário e Ministério Público, super salários, pô, dá mais de 10 bilhões de reais. Cara, 10 bi é muito dinheiro. Fala, fala, fala. E não é só dos políticos eleitos, né? O que o Kim tá dizendo aqui é da elite do funcionalismo. Sim. Então, por exemplo, teve uma ação que eu fiz na Assembleia Legislativa de São Paulo, que era o seguinte, os funcionários do alto escalão da Assembleia, né? Então, geralmente é procurador, não sei o quê, que recebe já o salário no teto, do máximo que pode receber, 30, 40 mil. Eles começaram a acumular licença premium, que é um negócio que você trabalha, acho que é... Cinco anos. Cinco anos, você ganha três meses de salário, de uma vez. Eles começaram a acumular essas licenças, pra quando essas licenças fossem descontadas, eles não tinham que pagar nada em cima disso. Então, chegou ao ponto de ter gente lá recebendo, num mês, 400 mil reais. 300 mil reais. 350. Eu denunciei isso. Na época, fiz uma pesquisa, assim, trabalhosíssima pra fazer aquilo, a denúncia que a gente fez. Até agora, esse tipo de coisa não andou. Por quê? Que loucura. Quem é que julga esses caras? Quem é que vai julgar a minha ação? Muitas vezes, né? É quem tá lá no judiciário, que também recebe outros tipos de privilégios. Entendi. E aí, o que os caras fazem? Fazem acordos, muitas vezes, né? Tem que tomar cuidado que eu vou falar, mas, né? Pra manter as coisas do mesmo jeito de sempre. Foi o que eu falei aqui no início. Manter os mesmos acordos de sempre, né? Ninguém mexe no de ninguém, todo mundo vai sempre acumulando, ganhando benefício. Agora, às vezes a gente consegue algumas vitórias. Teve uma vez, também na Assembleia, que eu denunciei, nada específico contra a Assembleia de São Paulo, mas, né? Sobrou, a Assembleia tem um orçamento, né? Anual. Beleza. Aí, eles falaram, ó, a gente conseguiu deixar um dinheiro aqui sobrando. Sabe o que eles falaram? Vamos repartir esse dinheiro aqui em todo mundo. Vamos pagar um auxílio peru de 3 mil reais pra todo mundo que trabalha na Assembleia. Então, é desde o pequeno até o procurador, até o, né? O deputado. Aí, eu falei, ó, isso aqui não pode, isso aqui não tá na lei. Vai ter que devolver. Entrei com a ação, ganhamos. Toda Assembleia teve que devolver esse dinheiro. É, aconteceu. Eu tô falando isso aí, agora me lembrei num negócio meu que aconteceu. Aconteceu isso aí. Tinha um caixa bem forte, assim. Pô, tava bem demais. E aí, meus sócios, um deles, falou assim, a mão distribui entre todos. E, né? E era começo de empresa, né? A empresa tinha dois meses só. Zeraram o caixa. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Entendeu? Pois é, na iniciativa privada as pessoas, né? Tem que tomar esse cuidado, mas no setor público... É impressionante. Mas eu queria voltar, como é que é o salário? Só pra ter uma noção, assim, não precisa ser exatamente, mas seria o vereador. Quanto? 20 pila, mais ou menos, 20 mil. Na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. Não, eu só, assim, é pra ter uma noção, assim. Então, vamos falar pro São Paulo. E qual seria o próximo? Estadual. Aí, deputado estadual. E aí, mais ou menos? Aí, deputado estadual é o quê? Uns 30 mil? 30 mil. E aí, volto mais. Aí, deputado federal, 44 mil. 44 mil. Que é o teto, que é o mesmo de presidente da república, de ministro supremo. O salário do ministro supremo, ele é o teto do funcionalismo público, né? Nenhum funcionário público pode receber mais. Quanto seria? Quando a gente... 44 mil. 44. Quando a gente fala super salário, a gente tá falando de quem recebe acima de 44 mil. Ou seja, quem ilegalmente... Ah, ilegalmente. Ilegalmente tá recebendo salário de 100 mil, de 200 mil. Ah, tem. Imagina ilegalmente. Porque eles dizem que aí não é o salário deles. É, eles chamam de... Penduricales. Pra não ser... Pra não enquadrar em super salário e ser ilegal, eles falam que é indenização. Então, ah, não é salário, é o meu auxílio notebook. Não é salário, é o meu auxílio livro. Não é salário, é o meu auxílio creche. Então o cara junta um monte de auxílio... E a lei permite isso, daí? Na verdade, assim, a lei não permite, mas quem interpreta a lei é o judiciário. E é o judiciário que se concede esses benefícios. Teve o caso do Tribunal de Contas do Mato Grosso, que os caras fizeram literalmente um auxílio iPhone. Porque todos os conselheiros do Tribunal de Contas precisam ter o iPhone da nova geração, o mais novo que tem. E outra coisa que eu ia te falar aqui pra vocês também. Não, teve um tribunal que organizou aula de zumba, é assim... Não, é... Não, me diz outra coisa. É esculhambação. Então esses salários que estão agora, assim, até o teto 44, tu acha justo? Não. Olha só, pra você ter uma noção. Me corrija se... O Minato, meu chefe de gabinete, tá aqui, ele me corrija se eu tiver errado. Mas, cara, 99% da população ganha menos que 15 mil reais por mês. Ou seja, se você ganha 15 mil, 99% da população. 99% ganha menos que 15 mil reais. Se você ganha 15 mil reais ou mais, você é um 1% mais rico da população. Veja como nós estamos falando de um país em que a população é miserável. Porque o 1% mais rico ter 15 mil, 15 mil não é uma fortuna. Mas pro 1% mais rico, o 1% mais rico deveria ter fortuna, né? Porque é um 1% mais rico. Mas é 15 mil. Imagina, porra, o cara ganha 44 mil, tá no... Então, automaticamente, um ministro, um deputado, um presidente, tal, tá no zero, não sei quantos por cento mais rico da população. Isso, pra mim, é absolutamente injusto. E muitos desses da elite do funcionário... Aliás, a elite do funcionário tem estabilidade. Então, ou a gente discute... Então, vamos tirar a estabilidade. Vamos fazer uma avaliação anual. Ó, quem aqui tá produzindo, quem não tá, quem não tá à rua. Porque o cara fica lá sabendo que ele não vai ser demitido. Ou seja, ele se torna, muitas vezes, ele não quer desempenhar o melhor. Porque ninguém vai poder tirar ele de lá. E é aquele famoso mamando na teta. É. E ainda tem uma desigualdade dentro do próprio setor público. Porque o funcionário público federal ganha o dobro do funcionário público municipal. Que é o cara que mais sofre, que tá na ponta, atendendo a população. Então, dentro do próprio funcionalismo público, você tem desigualdade. E outra coisa que eu não sei se tá certa a informação, acredito que sim. Que depois que tu se aposentar ou não ser mais no cara, tu vai continuar recebendo por ali? O quê? Deputado? Você tá falando? Não, deputado não. Acho que é o presidente, né? Também. Presidente e deputado também. Não, isso não. Deputado não tem mais? Não tem, que a gente acabou na reforma da Previdência. Inclusive foi uma emenda minha. Acabar com a aposentadoria especial de deputado. Eu acho uma sacanagem isso aí. Depois que tu saiu fora, tu continua recebendo, por exemplo, ex-presidente. Recebe pra sempre? Porra da vida? Boa pergunta. Eu não me lembro. Não sei se recebe mais, mas recebia. Eu sei que recebia, não sei se hoje recebe. Mas boa, boa, boa. Antes de ter essa emenda sua, desde que você entrou, você já falou que também não receberia essa aposentadoria. Sim, quando eu entrei tinha ainda e eu neguei a aposentadoria especial. Pá, mas é assim. E às vezes tem gente, o Verdun, que acumula várias aposentadorias diferentes. Tem um cara que eu não concordo com as ideias dele, que é o Ciro Gomes, mas ele tem um discurso que eu concordo, que ele acho que foi prefeito, governador, ministro, deputado. Ele poderia ter dois ou três tipos de aposentadorias diferentes. Boa. De governador, de prefeito, na época de deputado. E ele abriu mão de todos. Não, eu vou ter aposentadoria igual outras pessoas normais têm, o que eu pago de contribuição, tudo mais. Entro igual do povo mesmo, não preciso ter um privilégio por isso. Mas aposentadoria, tu fala, por exemplo, se o cara for presidente só um mandato, quatro anos, aí ele já se aposenta? Ô, Verdun, tem cara, tem gente que é suplente de senador e assumia o mandato por, sei lá, dois meses só pra receber a aposentadoria pra sempre. Não pode ser, não é verdade, isso é mentira, não tem como, eu não acredito, não pode ser, por dois meses, eu tô, opa, me aposentei. Acabou. O resto da vida vai receber. As custas de quem trabalha. Não, e quem foi vice-governador e assumiu oito meses e, pô, ganhou a aposentadoria de governador o resto da vida. Não pode ser, não tem como, e mudar isso aí é quase impossível. Não, dá, mas a gente precisa ter uma bancada, precisa ter mais gente, por isso que a gente milita tanto e trabalha tanto pra ter novos quadros, ter mais candidatos. Pô, eleger o Renato, eleger a Amanda, trazer mais gente. Bom, tem que voltar, volta, volta pro Real, não é dos nossos. Ah, é, tava no Haddad, né? Tava no Haddad ali. Ah, eu tenho uma... Até, tem um protetor de tela, né, na Tônica? Até saiu. Vai ser taxado aí, ó, vai taxar o podcast. Não, pior que agora vai mesmo, né, sem ironia. Sem ironia, o Haddad vai... Não vai voltar pros Estados Unidos. Não, então volta, então tira, então vamos fazer o... Como é que é? Vamos editar, edita. Sem ironia, agora ele vai mandar a taxação de redes sociais, né? Bah! Deus do Deus. Foda, meu, eu dou risada, mas é pra não chorar. Com base no falso argumento de que rede social não paga imposto, né? Porque, assim, não existe um imposto específico pra rede social. Eles falam, ah, então rede social não paga imposto. Tá, também não existe um imposto específico pra barbeiros. Isso não significa que o barbeiro não paga imposto. Os caras pagam ISS, os caras pagam IPTU, os caras pagam os impostos sobre folha de pagamento, FGTS, NSS. Falando sobre imposto, agora mais essa saideira que eu vou me lembrando, o imposto, tu acha justo tudo isso de imposto? Não, lógico que não. É muita coisa, né, velho? Tu acha que dá pra comprar um pouquinho menos, ou de repente a metade e dá pra fazer o negócio acontecer? Com certeza, principalmente no imposto sobre consumo, porra, dá pra cortar muita coisa. Tu vê, quando vê, o governo é teu sócio em tudo que tu faz. Em tudo, lógico, sócio majoritário ainda. É ele que manda. Vamos lá, próximo. Então, aqui já... Só pra... Do Haddad também, só uma historinha rápida, que quando eu entrei no MBL em 2015, o Haddad era prefeito de São Paulo, né? Ele ganhou 2012 a 2016. E eu tinha uma página no Facebook que era Haddad Souvenir, que era uma página que, tipo, tinha muito seguidor na época, que eu basicamente ficava mostrando onde tinha ciclovias irregulares na cidade. Que ele construiu uma ciclovia... Ele só passava tinta, na verdade, né? Ele passava tinta. O negócio dava, sei lá, num muro, sabe? Numa rua sem saída. Eram umas loucuras. Por quê? Porque ele queria... Vinha a chuva, apagava. Vinha a chuva, apagava. Ele queria bater a meta do que ele prometeu que ia ter de ciclovia. Teve ciclovias boas, legais? A da Avenida Paulista, pô, bacana pra caramba. Apoio, tudo mais. Mas tinha um monte que era irregular, né? Que não deveria existir, que só atrapalhava a vida dos outros. Aí essa página denunciava. Chamava Haddad Souvenir. Então eu já faço oposição a esse cara aí, ó. Já tem quase 10 anos. Ler e escrever com qualidade foi fundamental pra eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como pra fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois da minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal. Foi fundamental ler e escrever com qualidade. Absorver o máximo possível dos livros que eu lia. E também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente tá agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.